Olá você! Seja muito bem vindo ao canal do YouTube Solidworks Tools. Eu sou Rodrigo Chiosino e hoje eu estou aqui para trazer um conteúdo um pouco diferente do canal. Eu vou mostrar para você as peças que eu comprei para fazer um upgrade no meu notebook e conseguir rodar o Solidworks na versão 2018. Bom, já fazia bastante tempo que eu estava querendo fazer esse upgrade no meu notebook, só que eu vim adiando, adiando e agora com essa versão 2018 do Solidworks que é um pouco mais pesada, não teve mais como adiar e eu tive que fazer. Eu comprei esses três itens no Mercado Livre, beleza? Bom, queria deixar só uma dica aqui para vocês. Antes de fazer qualquer compra no Mercado Livre, você precisa saber certinho que você vai comprar as especificações que é compatível com o seu aparelho. E também sempre procurar um vendedor que tenha boas qualificações. Não precisa pegar o mais barato, mas também não precisa pegar lá o mais caro de todos, né? Bom, outro fato que me levou a comprar essas peças aqui, foi que o pessoal estava cobrando, eu fui pesquisar, o pessoal estava cobrando muito caro. a mão de obra para fazer a troca dessas peças aqui, pelo menos na minha região. Estavam cobrando aí na faixa de 900, o mais barato que eu encontrei, até um que teve coragem de me cobrar R$ 1.200,00 para colocar um HD e trocar um pente de memória no notebook. Então, como eu tenho um certo conhecimento já de informático nessa parte de hardware, eu decidi eu mesmo comprar e efetuar a troca. Então, vamos lá. Eu vou começar primeiro aqui, ó. A ideia inicial minha, o que que era? Era colocar mais um pente de memória e trocar o HD do meu notebook por um HD SSD. Só que eu não vou precisar trocar o meu HD. Por que? Quando eu estava pesquisando, eu encontrei esse carinha aqui, ó. Eu vou abrir para vocês agora. Eu paguei R$ 22,00. Isso aqui é um CAD. Eu não sei se alguém aí já conhece ou se usa, mas esse CAD, o que que ele faz? Você instala o HD SSD nele e coloca no lugar do drive de DVD do seu notebook, que hoje em dia ninguém quase mais usa CD ou DVD no notebook, né? Então, o SSD acaba sendo mais útil e você consegue, eu vou conseguir ter um HD SSD para rodar o sistema operacional e os softwares. E eu vou manter o HD SSD para rodar o HD SSD. E eu vou manter o HD SSD para backup. Então, a peça que eu comprei que chama CAD adaptador é essa daqui. Deixa eu abrir aqui. Chegou certinho, ó. O cara mandou uma propaganda da loja dele. Mandou nota fiscal, tudo certinho. Então, como eu ia dizendo, tem vendedores honestos, muita gente honesta, tem gente que vive do Mercado Livre. Então, eu sempre compro bastante no Mercado Livre, até hoje nunca tive problema. Então, eu vou colocar o HD SSD pra cá. Vem bem embaladinho, ó. Então, o CAD, ó, é esse carinha aqui, ó. Vou colocar ele melhor. Ele tem o formato de drive de DVD do notebook, certo? E aqui, ó, você coloca o HD SSD. E só colocar ele lá, já funciona normal. Deixa eu abrir aqui. Não sei se você fizer ali, vai cortar. Vou colocar uma chavinha. E aqui, o CAD é esse carinha aqui, ó. Então, você coloca o SSD aqui. E aqui ele tem a entrada, acho que é SATA, essa entrada aqui, que você coloca no lugar do drive de DVD. Bem bacana esse aqui. Eu não conhecia esse produto. Ah, eu acabei conhecendo ele. Conhecendo não, né? Acabei descobrindo ele, procurando o HD SSD no Mercado Livre. E acabei encontrando esse carinha aqui. Eu achei interessante, eu falei, compensa arriscar, né? Então, eu comprei esse adaptador aqui pra colocar o SSD. Beleza? Deixa eu deixar ele lá aqui agora. Então, vamos lá a memória. Aqui, eu comprei um Panty. Bom, eu paguei R$ 22,00 com o frete. Esse adaptador aqui, ele saiu pra mim R$ 22,00. Beleza? Vou deixar ele lá aqui. Então, vamos lá para a memória. Aqui, eu verifiquei certinho. Eu comprei um Panty de memória de 8 GB. Beleza? Compatível com o meu notebook. É uma memória DDR3, de 1600 MHz, da marca Kingston. Essa memória aqui, eu não sei se a outra que está no meu notebook é igual a ela. Você vai encontrar aqui, ela é uma memória DDR3L. Esse L, o que significa? Ele é low, como que é? Low voltage. O que significa esse low voltage? Ela tem um baixo consumo de energia. Enquanto as outras memórias consomem 1.5 volts, essa daqui consome 1.35. Ou seja, ela esquenta menos. Esquentando menos, consequentemente, ela acaba tendo um desempenho melhor do que as outras. E bem embaladinho também. Peguei minha tesoura, não ajuda muito o Panty. Bem pequenininha mesmo, ó. Bem embaladinho. Deixa eu ver se ela vai cortar aqui. Vou cortar. Vou cortar. Vou cortar. E agora por último, vamos ao meu HD. Bom, esse Panty de memória aqui, eu paguei nele no Mercado Livre, na faixa com frete, saiu 320 reais. Beleza? Então, vamos agora para o HD SSD. O HD SSD que eu comprei aqui é da marca Kingston, de 480 gigabytes. Ah, ele tem uma velocidade de leitura de 500 mega por segundo e uma velocidade de gravação de 450 mega por segundo. Comparado com um HD normal, aquele HD de disco dígido, ele chega a ser até 10 vezes mais rápido. Beleza? Bem embaladinho também, o plástico de olho. Produto novo, latrado na embalagem. Rolando aqui King ou o de chão. Seis mais rápido. Endesa seratten e deix CDC colocadofluo fora, então a prisãoace com frecidão e Jesus 알 bat producen来了. Ele é muito levinho, comparado com um HD normal, ele é muito leve, não sei se vai dar pra ver aqui, 480GB, lembrando que eu vou ter meu outro HD ainda de 1TB pra armazenar dados. Então basicamente vai ser esse o upgrade que eu vou fazer. Vou instalar esse HD SSD aqui, vou colocar ele no drive, no lugar do drive do DVD e vou colocar mais esse pente de memória. Dependendo como ficar, já ficar bom, eu não vou fazer, mas possivelmente eu vou fazer um upgrade, upgrade não, fazer um overclock na minha placa de vídeo, beleza? Então pessoal, no próximo vídeo aí, eu vou, eu não sei, comenta aí se essa posição que a câmera ficou, tá legal pra ver a mesa aqui. se você gostou desse vídeo aqui, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder mais nenhuma notificação de quando tiver conteúdo novo aqui no canal. Beleza? muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima videoaula. Até a próxima videoaula.